Olá, seja muito bem-vinda a este belíssimo canal no YouTube. O meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu quero falar com você que já nos acompanhou em muitos vídeos sobre a arte de estar sozinha, mas ainda não conseguiu dar o primeiro passo, começar, se sente em dificuldade em relação a isso. Vem que o vídeo é pra você! Bom, como eu acabei de falar, essa questão do estar sozinha, aproveitar a própria companhia, é algo que eu e as meninas trabalhamos com muita frequência, tanto aqui no canal, quanto no blog, já há muito tempo. Eu acho que as três têm um perfil bem livre, bem independente, e pra gente se tornou natural mesmo fazer coisas que comumente são usufruídas na companhia de alguém, e a gente decide, opta mesmo, por fazê-las sozinhas. Então, já falamos sobre viajar sozinha, já falamos sobre sair efetivamente pra fazer coisas na cidade, né, sozinha, já falamos sobre morar sozinha, as três, inclusive, moram sozinhas, e isso é um tema que tá sempre por aqui, mas que ainda eu vejo que muitas mulheres, e talvez esse seja o seu caso, se você continua a assistir esse vídeo, tem realmente essa dificuldade em começar a se experimentar nessa situação, né, da solitude, né, dessa solidão acompanhada de si própria. E aí eu quero dar algumas dicas, porque eu entendo perfeitamente que nem todo mundo tá emocionalmente acostumada a se curtir, a estar sozinha, às vezes não tem essa habilidade porque nunca foi incentivada, sempre teve família grande, ou muitas pessoas, ou emocionalmente dependia de alguém, se sentia mais segura na companhia de uma outra pessoa. Vejo também que existem pessoas mais introvertidas, que ficam mais na dela, e são mais tranquilas, não conseguem falar tão facilmente com estranhos, não são assim tão socialmente abertas nas situações. Isso é super legítimo, cada pessoa de um jeito, e mesmo assim não significa que pessoas, nessas características, não queiram curtir uma coisa ou outra na própria companhia, porque eu acho isso extremamente saudável. Obviamente o ser humano não foi feito para ficar isolado da sociedade, nascemos e vivemos para estar em sociedade, mas ao mesmo tempo os momentos com a própria companhia são fruto de muito prazer, muita alegria, muito autoconhecimento, e eles são saudáveis quando equilibrados com situações sociais também. Então, para você que tem ainda essa questão, digo que você precisa começar bem pequeno. Comece da menor maneira possível, um passinho de cada vez, porque é assim que você vai pegando confiança em se sentir bem naquelas situações que você usualmente estaria com outra pessoa, ou com outras pessoas, né? Então, por exemplo, vamos dizer que você sai do trabalho todos os dias, num determinado horário e faz o seu trajeto de volta para casa sozinha. E aí, é importante de frisar isso, eu não estou falando sobre ir no mercado sozinha, ou ir na farmácia, ou ir ao médico, uma situação prática que a gente precisa fazer no dia a dia, mas sim situações mesmo de lazer, de descanso, coisas que talvez você não se imagine fazendo na sua própria companhia. Então, vamos lá, você sai do trabalho e talvez um dia em que você esteja psicologicamente bem, se sentindo feliz, um dia, de repente, que foi bacana no trabalho, em que você se sentiu valorizada, se sentiu bem, porque eu acho bem importante estar bem nessa primeira tentativa, e não fazer isso num dia que você não estiver tão legal. A tendência de você não gostar da situação, ou se sentir a última pessoa no mundo, abandonada e tal, é muito maior. Então, o psicológico precisa estar em dia, precisa estar bem, pelo menos naquele momento. Nesse dia tão especial, que você está bem, está tranquila e tal, experimenta fazer uma coisa fora do teu caminho, do teu trajeto trabalho-casa. Para num ponto do metrô, de um lugar que você gosta, ou que tem uma loja que você curte, experimenta passar naquele café que você sempre passa na frente, mas nunca entra. Se experimenta, experimenta entrar numa situação na sua própria companhia, e veja como é que você fica, como é que você se sente, né? Estando ali, você e a sua xícara de caputino, sei lá, ou você e estando naquela loja que você, por exemplo, dividiria comentários sobre as roupas, ou sobre os cosméticos com uma amiga sua, e vai vendo como é que aquilo flui, como é que aquilo acontece. Essa primeira tentativa é super simples. Se você não gostar, você pode sair, pode seguir teu rumo pra casa, tranquila. Você não fez nada especial e grandioso, e especialmente você não criou nenhuma grande expectativa sobre aquele momento que você dividiria com uma outra pessoa, mas resolveu estar sozinha, vivendo, né? Então, eu acho que essa dica é legal, porque te desopila um pouco da responsabilidade de ter que gostar, ou ter que se sentir bem. Eu vejo muitos comentários, recebam muito comentário, por isso que eu tô fazendo esse vídeo, de mulheres que talvez como você, não se sentem 100% à vontade, não sabem nem por onde começar, e tem essa dificuldade. E aí eu costumo trazer pra elas algumas ideias e tal, como essa, por exemplo, de desviar o caminho do trabalho, e experimentar uma coisa nova na sua própria companhia. Aí vamos dizer que isso foi proveitoso, foi prazeroso. Eu sempre digo, quando você consegue, na primeira situação, ver que você é capaz e tal, ou seja, em qualquer coisa na vida, né? Você começa a querer mais, a querer experimentar mais, e se testar mais também. E aí não tem muito segredo, eu acho que não tem uma cartilha do tipo, ah, você tem que ser capaz de fazer absolutamente tudo, do tipo, ir pra China sozinha. Não! Cada mulher tem a sua forma de se curtir, de curtir a própria companhia, e não existe uma forma certa, ou uma errada. Mas depois de experimentar algo simples assim, eu acho que a próxima situação, que seria bem proveitosa, pra que você experimente sozinha, é ir até algum curso, que você tenha interesse, numa área que você gosta, ou uma área nova que você queira aprender, que você tenha, assim, vontade de conhecer, e se inscrever você e você mesma, e chegar lá, sem conhecer ninguém. Eu já vi muitos casos de pessoas que começam cursos, só se tiverem algum backup emocional de alguém, mãe, amiga, prima, ou uma outra pessoa, porque não se sentem completamente à vontade, de estarem num grupo de estranhos. E aí, a grande questão de escolher um bom curso, uma coisa que você se interesse, é que você vai estar, rodeada de pessoas com interesse em comum ao seu. Então, puxar papo com essas pessoas, conversar, se apresentar, talvez seja mais simples. E mesmo que você não consiga, naturalmente, no processo, você vai acabar lidando, ou conversando com alguma pessoa. Então, especialmente os cursos, por exemplo, de coisas manuais. Eu lembro que faz, acho que foi no ano passado, eu fui num curso, que era tipo um super workshop, que tinha três tipos de atividades. Tinha crochê, tinha bordado livre, e tinha aquarela. E eu cheguei lá sem conhecer ninguém. Pra mim, isso não é uma dificuldade, mas, ok. E mesmo que eu não quisesse ter me esforçado, ou tivesse muita dificuldade interior de falar com aquelas pessoas, naturalmente, aquilo aconteceu. Porque uma pessoa erra um ponto, pergunta, não escutou o que a professora disse, aí pergunta pra pessoa que tá do lado. Isso é um bom jeito. Porque você vai estar, sim, na sua própria companhia, se experimentando, começando algo novo, mas, ao mesmo tempo, vai ter um grupo de pessoas ali. Você vai ter também o seu backup, entre aspas, emocional, de um grupo de pessoas que tá interessada na mesma coisa que você está interessada, o que, obviamente, já te dá muito conforto, e talvez traga o mesmo tipo de conforto que você teria num grupo de amigos, ou num grupo de pessoas ali, que você tem um pouquinho mais de conhecimento de quem são. E aí, estar sozinha fica menos, entre aspas, pesado, ou menos assustador, porque você acaba tendo contato com pessoas diferentes, e que, invariavelmente, vão conversar com você em algum momento. Bom, essas duas primeiras situações que eu descrevi, elas são pra iniciantes, digamos, pra pessoas que precisam se experimentar, precisam entender como é que se sentem, e, a partir disso, vão também evoluindo nas tentativas, e também nos próprios desejos, né, porque, pra algumas coisas, talvez, você sempre tenha companhia, e tudo bem, é uma maravilha ter companhia também. Mas, tem duas coisas que eu acho que assustam muito as pessoas que desejam estar na própria companhia, mas, pra aquelas coisas, elas realmente não conseguem. Então, eu quero dar algumas dicas. Essas duas coisas são fazer uma refeição sozinha e ir ao cinema sozinha. Vou começar pela parte da refeição, porque acaba sendo parecida com a do cinema também. Lembrando que refeição não é ah, vou fazer um lanche no intervalo do trabalho, ali na padoca da esquina. Ou não é, tipo, ah, vou almoçar rapidinho nessa praça de alimentação entre um compromisso e outro. Isso é vida prática, igual a gente ir sozinha no mercado, na farmácia, resolver um pepino no banco, a mesma coisa. Mas, digo, de fazer a refeição, escolher estar num restaurante, ou num ambiente mais formal, ou, sei lá, aproveitar uma semana gastronômica, por exemplo, na própria companhia. Primeiro, tem que querer, tem que ter muita vontade. e segundo, obviamente, talvez, seja uma situação em que suas amigas estejam com agendas diferentes, ou que você não tem um namorado, uma namorada, isso não é nenhum problema. Ou que seus pais, ou alguém da família não estejam disponíveis pra ir com você. E aí você pensa, poxa, mas eu quero muito aproveitar isso. Acho que esse é um grande segredo, do tipo, putz, você tenta ir com alguém, e aí não tem ninguém pra ir com você, mas a minha vontade é superior a tudo isso. E aí que você decide fazer algo desse tipo, ou faz uma reserva, ou espontaneamente decide, ao invés de pedir aquele delivery tradicional, pegar o seu carro, pegar um Uber, ir até o lugar. Nesse momento, é importantíssimo que você lembre que não é porque você está sem companhia que você está indo sozinha. Não é porque você é uma pessoa sem amigos, ou sem pessoas que te amam, ou sem uma família. você está indo porque você quer aproveitar aquela experiência, você quer estar consigo mesma. E existem formas de você driblar esse começo. Por exemplo, você vai num restaurante, algum lugar, muita gente fica no celular, né? Porque, até quando está esperando uma pessoa, por exemplo, a gente sempre tem essa tendência a ficar no celular, olhando as redes sociais e tal. Se você estiver muito nervosa, não estiver se sentindo à vontade naquela situação 100%, o celular é uma boa opção. enquanto você espera os pratos chegarem, ou o garçom ver te atender, não tem problema. Mas busque ficar ali se distraindo com coisas banais, assim. Não ficar conversando com alguém, com uma pessoa que está remotamente em outro lugar. Tente dar essa disfarçada para si própria, para se sentir um pouco mais segura, mas também experimente ir dando uma soltada. Então, do tipo, chegou a refeição, se concentra na refeição. Se concentra nas garfadas, no sabor, no prazer do momento, na bebida que você está tomando. Observa as coisas à sua volta. E num lugar que tenha, assim, um bom interesse visual, é uma boa dica de olhar em volta, viver o momento presente. E aí, ter os seus próprios insights, acabar se divertindo com os seus próprios pensamentos. Eu acho que tudo isso é muito gostoso. Mas a questão do celular, realmente, é uma coisa que eu não faço tanto uso, porque eu já estou acostumada, porque eu gosto de fazer certas coisas, eu e eu mesma. Então, eu já me divirto suficientemente comigo, própria, né? Mas no celular, é legal pro começo, pra quando bate assim, ai, não sinto por minha mão, não sei o que fazer aqui, tô me sentindo estranha, só tem casais. Eu acho bem legal que a gente não fique olhando muito ao nosso redor, no sentido de ficar se comparando, achando que os outros estão olhando pra gente. Olhar no sentido de ter interesse em observar o entorno, é super legítimo, é ótimo. mas não nessa postura de, meu Deus, eu sou a última pessoa do mundo, estou solitária aqui, o que eu tô fazendo, isso não ajuda em muita coisa. E aí, depois que você passa pela experiência de curtir um momento, assim, você e você mesma numa refeição, num momento assim, ir no cinema é mais fácil ainda, até acho que é mais fácil do que ir fazer a refeição, eu diria, no índice de facilidades ou dificuldades, né? O cinema é uma situação que você pode ir sozinha e você vai ficar naquele escurinho, não vai ver nem quem tá em volta de você, vai dar risada, vai curtir o seu filme, vai comer tua pipoca, tomar teu refrigerante, enfim, chorar se quiser e é super bom, assim, eu acho que até esses cinemas que são um pouco mais elitizados, digamos, aqueles com poltrona e tal, como tem um afastamento entre uma poltrona e outra, você fica bem à vontade, você esquece que tem gente em volta e isso talvez até seja um facilitador, mais do que, por exemplo, em fazer uma refeição. Então ir no cinema é uma boa, mas eu acho que também é um grande monstro que apavora muitas mulheres, né? Meu Deus, e no cinema? Porque, claro, a gente quer comentar sobre o filme ou até sobre a comida no restaurante, quer conversar, trocar, mas por que não fazer isso consigo própria, enfim, dar aquela viajada, pensar na vida? O cinema e o filme é bom que você mergulha muito numa outra história. No restaurante tem uma outra dica que é legal, eu sei que parece se daí já há um nível mais, né? Mas eu gosto, pelo menos, de fazer algumas anotações, eu tenho algumas ideias, escrevo no papel, escrevo no próprio celular algumas coisas que eu penso. E se você achar assim, nossa, não quero ficar no celular, sei lá, leva um livro. Levar um livro eu acho tão chique, a pessoa assim, pega o livrinho dela, fica ali mergulhada numa história, não fica olhando quem está em volta e fica tranquila, mas também deixa o livro de lado, saboreia sua refeição e assim vai indo. E aí tem, né, os níveis mais, mais avançados, entre aspas, né, porque cada pessoa tem sua experiência e talvez alguma coisa seja muito difícil e eu acho fácil e vice-versa, né? Mas aí seria, eu acho, que viajar ou em situações super sociais em que pessoas vão de galera, vão com os amigos ou com a família sozinha. Exemplo, shows, bares, baladas, enfim, viagens, coisas que a gente costuma compartilhar com os outros. Nessa questão, eu acho que você precisa realmente estar num nível de desibinição e de fortalecimento, de estar à vontade consigo mesma um pouco maior. Eu, por exemplo, nunca tive tanto problema assim, então já fui pra balada sozinha, já fui pra show sozinha, já viajei sozinha e eu acho uma delícia, porque daí eu acho que você já está num processo em que você está super bem com você mesma e assim, não entenda errado, sabe? Não é que você esteja mal com você mesma se você não conseguir ou não quiser. A gente é super livre pra fazer exatamente aquilo que a gente desejar, né? Mas quando você está assim, tipo, tranquila com a tua vida interior, é mais natural, fica fácil mesmo de viver essas situações. E aí você está fortalecida e pra você é mais fácil sorrir pra uma pessoa estranha, ou conversar, ou puxar um papo, ou perguntar nem que seja onde fica o banheiro do lugar. mas isso já acaba trazendo e atraindo situações, né? Eu já falei um pouco sobre essas minhas experiências mais avançadas, inclusive viajar ou sair pra balada e tal em outros vídeos aqui do canal. Até digite ali na busca, sozinha. Você já vai encontrar um monte de material muito legal. Aí quando você estiver realmente nesse tipo de situação, a minha dica só é você cuidar da sua própria segurança, não se perder muito na bebida alcoólica, especialmente, avisar alguém que você está indo naquele lugar, ter alguém que saiba, né, que você está lá. Eu acho que a minha preocupação maior é essa, porque de resto é mais diversão, é curtir, é dançar, e é se experimentar, sabe? Nossa, como é bom você dançar livre, sozinha. Não tem um backup ali de uma pessoa, tipo, com você dançando, ou, sei lá, se para de se preocupar com o que os outros pensam, é uma libertação muito gostosa e muito boa. É óbvio que essas situações são uma delícia de serem feitas com outras pessoas também. Mas sozinha é uma experiência única, que eu recomendo se você já está ali naquele processo um pouco mais além daquilo que você já estava fazendo antes, né, das coisas um pouco mais simples e corriqueiras. Acho que é válido, é bacana, mas realmente tem que se preocupar com a sua própria segurança e estar bem, né, não ficar, assim, muito distante de si, sabe? Não ficar muito bêbada, muito loucona, e fazer coisas que você não se lembra, uns estranhos. A gente vive numa sociedade hoje que não é tão segura, né? Mas acho que dá, sim, não é impossível. E aí, isso tudo vai se tornando cada vez mais gostoso, mais natural, e você vai saber viver, sabe, consigo própria, assim como você sabe viver em sociedade. E o equilíbrio entre essas duas coisas é fundamental. A gente foi feito, sim, para viver com outras pessoas. Somos seres sociais, mas o equilíbrio entre viver bem com o seu mundo interior e sua própria companhia, nossa, você fica muito bem, assim, eu recomendo de verdade e eu tenho certeza que você, de pouquinho em pouquinho, passinho a passinho, vai sair bem, vai se descobrir e vai aprender aquilo que você gosta, aquilo que você não gosta, daquilo que você se sente bem e daquilo que você não se sente. Então, se você experimentar alguma das minhas dicas e, enfim, seja em qual estágio você estiver, me conta depois como é que foi para você. Eu amo receber esse tipo de feedback, essas mensagens, porque isso me deixa muito feliz saber que as mulheres estão cada dia mais tranquilas consigo próprias, porque parece uma coisa tão louca, né? Até em alguns vídeos as pessoas comentam, meu Deus, em pleno século XXI, sim, mas não é questão da mulher estar sozinha na sociedade, né? Aquela coisa super machista, não é essa questão, é de ficar, optar por estar sozinha e ficar bem com isso. Ainda é um tabu, ainda é uma coisa que as pessoas têm dificuldade, então vamos começar a fazer isso pela gente e aproveitar bastante porque a vida está aí para ser vivida, tem um mundo muito maravilhoso para a gente explorar com companhia ou sem. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou, deixe seu joinha, isso ajuda bastante a gente a se divulgar aqui no YouTube e se não é inscrito no canal, se inscreva, a gente tem três vídeos por semana de vários assuntos e entre eles sempre entra essa questão feminina, da mulher e, enfim, feminista também, além das questões de beleza, de moda, enfim, os outros tipos de assuntos que a gente gosta de abordar aqui no Coisas de Diva. Então, um grande beijo para você, se cuida e depois me conta como é que foi, tá bom? Indica para alguma amiga também que você acha que está precisando se libertar um pouco mais e se experimentar também na própria companhia. Até a próxima!